Bem vindos meus amigos youtube você está no canal bruno artes desenho eu sou bruno gustavo para você que não me conhece e no vídeo de hoje trago uma caricatura que eu fiz digital do ator de rock aí como adão negro e esse filme foi lançado essa semana e está nos cinemas de todo o Brasil se inscreva no canal aí de aquele joinha que isso nos fortalece muito galera e vamos lá bora E aí 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 E aí